E aí rapaziada, começando vídeo novo nessa loucura de meu Deus toda Vamos reparar essa bagunça que eu vou dar as motos aqui, porque eu tô arrumando a garagem E mano, chegou uma entrega que eu tava esperando assacoado no meu Instagram Quem não segue meu Instagram, esse Instagram tá aparecendo aí, ó Se você não segue, mano, segue meu Instagram lá aqui, o perreco lá, vive Vou começar a treinar de novo, em breve logo vai ter fotinha de grau com a tagra, com a start E mano, eu tava esperando uma entrega aqui, porque é o seguinte Quem viu o que eu comprei na GV Blade, viu o suplemento que eu tava no Instagram, mano Atrás de a viseira preta, mano, essas viseiras fumei, tá ligado? Tipo essa daqui da LS2, ó Mano, eu não tava achando, eu odeio todas as... Se você vai comentar, ah, na casa da viseira tem, ah, na dragão tem, não sei na onde tem Não tem, mano, eu rodei todas as lojas de São Paulo, todas que você imaginar E as que eu não fui, eu liguei, tá ligado? Andei em todas as lojas de São Paulo, todas, todas que você imaginar Ah, casa da viseira, casa não sei da onde Casa da... do raio que o parto eu fui Não achava a viseira preta, mano E aí eu postei no Instagram, mano, que eu tava atrás da viseira preta E o Rafael, mano, lá de Cidade dos Lençóis, é isso? Lençóis Paulista, é isso? Lençóis Paulista, é Pijagunço, ó Tá aí, ó Gonçalo, queria agradecer o Gui 80 pela ponte que fez, mano Pra essa viva tá aqui também, mano Vocês vão salvar uma vida, mano Vou mostrar aqui o meu GV pra vocês, mano E ver, mano, mano, não tem viseira com esse capacete Não existe Lá na quebrada dos caras, eles são que sempre tem, mano Como é que não tem e lá tem, mano? Se liga, acabou de chegar a entrega Vamos abrir aqui com o cavizeiro do bichinho, mano Vai ficar lindo demais Agora sim vai ficar a chave de enquadro, mano Ó, esquece Bora botar o bichinho, eu vou mostrar o meu GV aqui pra vocês como é que ele é Aí, rapaziada, esse é o meu GV, ó Certo? Mano, ele tá zero, mano Eu não andei com ele duas... Se eu andei três vezes com esse capacete, foi muito, tá ligado? Eu não andei porque é o seguinte Eu sou acostumado com o cavizeiro do meu LS2, tá ligado? Ela é lacrada, mano Ó, ó, bonito, tá ligado? E o Blade desse jeito, mano Não vive, mano Ainda mais pra quem é feio igual eu, mano Não vive Então, os moleque fortaleceu, mano Mandou essa viseiraça aqui, mano Vai me salvar Já já vou colocar ela pra vocês E como que vai ficar, mano Agora sim eu vou poder andar com ele, mano Agora sim a luz da Open Star vai viver com esse capacete, mano Eu vou andar com o kit como Chavozaço Eu vou andar de start como? No kit Beleza, mano Já já vou colocar pra vocês verem como que fica essa, mano Tá louco, viado Agora sim vai viver o bichinho Então, rapaziada Vamos abrir aqui essa viseira agora Tá com o bagulho do fone aqui mesmo Não, não, tá fácil Vamos ver como que essa viseira vai ficar no capacete, mano Agora dá pra andar suado Meu Deus, que abre Abre Quem passou o durex foi ele Olha O bicho gostou do durex da febre Tipo criança, quando eu venho um presente, tá ligado Ela sai desesperada, gente Abre Abre Olha Olha Quem inventou essa viseira, mano Olha O Gui mandou uns adesivos Olha Zezão E o Gui 80 Aí, viado Agradece o presente, mano Adesivão veio de brindaço aqui Vou colar o bicho lá no guarda-roupa Agora dá pra tá ficando como Lotado E aqui tá viseira Esse mais nada Mas queimou de carro Desestressar o jagunço Olha a zerinha, mano Zero, hein, Lucas Valeu por ter vendido essa vicha pra mim, mano Olha Viu no caso, tipo Robocop, né Partiu Vamos montar aqui o bichão agora Vê como é que vai ficar Vamos lá, vamos ver se isso aí Agora vai vender demais Esse Alice 2, ó Esse AGV Tá, pô Ó, se passar Aqui na camiseta Também pra viseira Cê é louco Gui, olha Vídeo demais agora Agora vou colocar o bagulho Abre Cê é louco É outra pacete agora E ó Esquece Mais respeito E aí Será que ficou bom o bichão agora? Vem ver como é que fica Cê é louco Parece que eu não roubo o copo Lando na rua É isso, rapaziada Queria agradecer o Gui E o Lucas, mano Mandou aí Gui pelos adesivos O pai dele, o dele aqui E o Lucas por ter vendido a viseira dele pra mim, mano Nossa Me salvou, velho Cê é louco, mano Agora sim dá pra andar com o bichão feliz na rua, mano Agora viveu demais, mano Tamo junto Bora agora pro vídeo Cadê, cadê, cadê E aí, rapaz Cê conhece esse moleque aí? Família, moça Cê tá de Honda também, velho? Passa A Honda é a moto que mais... Olha aí, a Honda é a melhor moto que tem Ó, uma Honda, duas Honda Cê é louco Ó, eu vim aqui arrumar o cano, mano O bagulho derreteu meu piscar todo, viado Agora vai ficar boa E aí, viado Rapaz, essa moto aqui vai fazer, mano Vai pra rifa essa daí? Vai pra rifa Aí, rapaziada Llinqueira vai rifar essa, mano Aí, ó Em breve eu vou arrumar outra pra fazer a rifa Que tá no pente Esse pau, aí, ó XC Essa aqui, ó E essa aqui é a XCX E aí, Llinqueira Chave, viado Pois que eu andei, rapaz Eu falei, cara Boa Os caras tem que andar pra ver que é boa mesmo Gostei demais Melhor moto que tem é essas Honda, mano Essas Honda acertou, hein, mano Essa ficou verdadeira Agora partiu o Zasco Vamos levar as bichas pra lavar Dá aquela atenção Zasca Vamos daquele jeito Não é não, cachorro? Bora Vai ter uns graus hoje, parça? Não sei Acho que vai, hein Tem que ter, né? Acompanha o videozão aí Que vai ter grau nas bichas Aí, rapaziada Agora não sei qual Tiger que é a minha, hein, mano Ó Ah, só dá pra sair por causa do X aqui, ó Aí, ó Tá colocando ferro traseiro nela já Tava nessa, né? Aí, ó Essa culinqueira vai rifar, hein Essa tá bem nova também E essa aqui é a minha A bichinha Eu sou porteiras Quisam a nossa mais novinha Isso aí eu vou mandar pra estádio pra ficar raspando Tininho vai dar o velho jeito brasileiro, né? Voltar na morsa Tem que ter o jeito brasileiro nas motos É ronda, né, mano? Tem a gambiarrinha Aí, ó Bichão, vai ficar como? Olha os perrequinhos lá fora Nossa, que resenha é essa aí, mano? Quem inventou essa resenha aí, mano? Meu Deus Quem inventou, mano? Se tivesse combinado não dava certo Não dava, mano E o motor que vai virar os Asquencio Agora fiquei sabendo É, os Asquencio Olha, mano Falta arrumar a casa Falta sua casa E aumenta um gato Tem um gato ali, o Remil Só falta a casa Tá certo Você é louco, velho Olha como ficou o ferro Uma bicha, mano Olha Você é louco esse ferro Faltou o suporte aqui, né? Mostrei que tinha um suporte Vive pra ficar aqui Mas esqueceu de arrancar o adaptador E a moto foi embora Com o suporte Olha como que fica o ferro Tá com detalhezinho aqui Mínimo Dos dois lados Tá vendo? E esse tá aqui Bem aqui Mas o esmalte vai cantar Mas o esmalte vai cantar depois Passa um esmaltezinho Vai ficar bem novo E pra quem não me acompanha no Instagram Ou no Face Olha o que tá acontecendo aqui Olha o que tá acontecendo Olha as pontas da placa Como é que tá ficando Quem tá me seguindo lá Já sabe o que eu tô aprontando de novo, né? Eu não tô 100% E já voltei, velho Tô empinando, mano Se você não me segue no Instagram É esse que tá aparecendo aí na tela agora, ó Me segue lá, mano Isso é louco, velho Nossa, agora ela ficou Ficou encorpada, velho Se liga, mano Quem inventou essa moto aí? Pelo amor de Deus, mano Fala pra mim Mano Salvo vocês vendo ela pessoalmente Que esse ferro Pra vocês terem noção Do tamanho que ela ficou Ó Olhando assim, ó O tamanho da traseira do bagulho agora E aí Eu vou colocar o cano reto de novo Me levei pra arrumar, ó Tô acabando com a minha pisca Agora vai ficar como? Bem nova de novo Tô empinando, hein? Tô empinando A mão tá fechando mais ou menos agora, ó Tá ficando mais ou menos assim, ó Só o dedo que tá zoado não dobra Mas o grau tá saindo É louco Mais uns Sei lá Um mês eu tô Zero bala, eu acho Por favor da fisioterapia Fala que é seis meses Mas eu tô vendo que vai ser antes, mano Porque Nossa Ó logo dá mais passão Aqui era a mão magrelinha, né Que é assim, ó Tamanho agora Por causa do ferro Gui vem aqui embaixo, ó Isso é louco, velho Agora ficou Chave, mano Só tá faltando o suporte gível aqui Segunda-feira vai colocar de O restante pra terminar Isso é louco Olha Quem inventou, mano É ronda, né, pai? Aqui é ronda Esquece Que é isso Que dá one Que dá um itate Ü�� back Legenda Adriana Zanotto